Um homem de 43 anos foi preso, acusado de colocar fogo em um ônibus. O caso foi registrado na rua Jerônimo José de Souza, no bairro Azaleia, na cidade de Campo Florido, que fica a 174 quilômetros de Uberlândia. O acusado confessou o crime para a polícia militar e disse que tem problemas pessoais com a vizinha, a motorista do ônibus. O autor é ex-funcionário da empresa que o veículo pertence e teria saído contrariado do trabalho. Ele foi liberado depois de assinar um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO. A mulher de 24 anos relatou para a PM que estava estacionando o ônibus no momento em que percebeu que o veículo tinha começado a pegar fogo. As chamas foram controladas com a utilização de um caminhão-pipa da empresa. O fiscal da empresa foi acionado e foi comunicado do ocorrido. Por meio de câmeras de segurança, foi possível ver que um homem se deslocou até o ônibus e rapidamente saiu do local. O homem foi identificado pela motorista como sendo o ex-funcionário da empresa. Uma viatura foi até a casa do autor. Ao ser questionado sobre o fato, o homem confessou que tinha colocado fogo no veículo. Ele disse que havia chegado do trabalho, foi até a casa dele, pegou um isqueiro, em seguida foi até o ônibus, atiando fogo em um lixo que estava embaixo do veículo. Ele também disse que a motivação foi por questões pessoais com a vizinha, a motorista. Ele disse que a mulher faz algazarra com o somalto e perturba o sossego dele. Já a mulher alegou que ele é ex-funcionário da empresa em que ela trabalha e acredita que a motivação seja por causas pessoais contra a empresa e não contra ela. A motorista também disse que essa foi a quarta vez que o veículo foi danificado por ele.